Então, eu citei aqui, tô mexendo na arte do canal, só que eu vi que vai ter que aumentar aqui a imagem, que eu vou ter que fazer a imagem de novo. Eu tô com preguicinha, eu confesso que eu gostei. Não dá? Não. Pronto. Eu gostei de ficar lá brincando com eles e agora eu tô pensando em botar um filme aqui pra gente assistir. Tá brincando, pega, pega, bumbum. A mamãe tava brincando de pega, pega, bumbum. Aí eu, pega, pega, bumbum e eu vou pegar esse bumbum. Eu vou pegar! Então, eu tô pensando em botar um filmezinho, depois mais tarde eu vou fazer um bolo. Peraí, filho, fica quietinho. E... Mas ainda não sei o que que eu vou fazer. Tava aqui vendo alguns vídeos. Ah, eu arrumei o blog, eu não mostrei pra vocês, né? Aqui, eu arrumei. É só mais visualização. Quer ver? Eu boto na televisão, gente. Cara, minha televisão tá enorme, por isso que tá enorme. Isso fora desse quadro. Mas eu arrumei aqui aquela imagem que não tava aparecendo. Fica assim, ó, filho, que daí tu consegue. E eu boto na televisão pra eu conseguir ver os meus vídeos. Porque agora eu tô arrumando a arte do canal. Deixa eu abrir. Mãe, deixa eu abrir. Então... Eu boto na televisão e boto na caixinha de som ali, ó. Na caixinha. Pra eu ver o vídeo, porque a minha TV não é Smart TV. Então, eu uso a TV de monitor e... A mãe vai pegar aqui pra você. E aí bota na caixa de som e fica vendo os vídeos, enquanto eu dovo uma roupa, faço um crochê. Ah, eu tenho que fazer as coisas da Jujubinha. Eu acho que é isso que eu vou fazer agora. Arruma a casa também. Não, 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 não. Eu arrumei a casa. Mas não bebe, meu. Não bebe. Não bebe? Você não divide comigo? Não. Eu divide com a minha mãe. Ah, Poli, o que você fez aqui na testa que tá toda roxa? Tô dói. Tô dói. Você caiu? Não. Ó, cuidado aí que vai derrubar todinho no chão. Mamãe já passou fora. No chão. No chão? É. É? Olha, aqui atrás tem chaves. Tem computador. Tem computador? Tem computador. Manhanha. O Homem-Aranha? É. Papai Popô. É no computador. Papai Popô. O que acontece agora? Viu? Tá rouca. Ah, tá rouca. Então, eu vou mandar. Quer ver os sapatinhos da Jujubinha que eu vou fazer? Deixa eu te mostrar, tio. Eu quero tudo mesmo. Pra quem não sabe, a Jujubinha, ela é a minha. Caramba, a mulher comendo uma roda. Jujuba. 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 O teco. Eu acho que eu tô no teco. Eu vou mostrar. Pra quem não sabe, Matheus, não pula na minha cama que eu já arrumei. Vai lá pra sala, vê televisão, vai. Jujubinha é a minha afilhada. A gente não batiza criança na minha religião. A gente não batiza bebezinho, né? A gente só batiza depois de grande. Mas... Eu adotei ela como minha afilhada e eu sou a dina dela agora, então... Deixa eu achar uma fotinho dela aqui pra vocês. É óbvio, né? Que não é uma foto dela, é uma foto da minha filha. Da minha irmã, que é a minha filha. Ah, minha irmã tá fazendo mil anos de casada hoje! Parabéns, Marília! Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, parabéns. Tá fazendo um ano de casada hoje. Aquelas fotos, eu não fiz vídeo, mas aquelas fotos que tem Amanda com vestidinho, de casamento, isso aqui. Então, é aquela irmã. E o que eu tava falando? Ah, minha irmã tá de 33, 34 semanas já de gravidez. E aí ela é minha jujuvinha. Tô procurando aqui uma foto aqui, ó. Da dona barriga. Olha, dona barriga. Olha, dona barriga. Dona Marília. Aí ali, ó. Dona jujubinha, que está de 33 semanas ali, a dona barriga. Olha. E deixa eu achar aqui a foto do sapatinho. Que eu vou fazer pra ela hoje. Eu já fiz vários sapatinhos pra ela. Deixa eu te mostrar, ó. Tá lá na minha fanpage, lá no Coisinhas da Pris, lá no Facebook. Mas se você não vier, você vai ver alguns. Mãe, eu tô no Capitão Américo. Tá? Tá. Que legal. Não, não. Visualizar. Eu vou mostrar alguns aqui pra você. Esse. Esse. Deixa eu ver o outro. Mãe, tá mostrando o sapatinho da Jujurinha. Deixa eu mostrar qual que eu vou fazer. E eu vou mostrar também. Tem um outro aqui. Mãe, cadê esse brilhinho? Eu vou fazer, tá ali. Deixa eu ver o outro aqui. Deixa eu ver o outro aqui. Não, não. Vai tá aí imagens da página. Aqui. Esse que eu já fiz. E, 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 e. Calma. Esses são alguns dos sapatinhos que eu fiz. Quer ver? Deixa eu demonstrar. Eu fiz esse. Tá lá na página. É pra Jujubinha, né? É, Jujubinha. Aí tem... Deixa eu... Deixa eu mostrar. Tem esse. Ai, que bonitinho. Esse vermelhinho é lindo. Esse é o que eu vou fazer. Esse eu não fiz ainda. Esse é só um modelo pra eu ter uma noção. Esse é muito bonitinho. Ele é coberto de pérola. Ó. Parece pérola de bebezinho que vai dançar lá na rua. É coberto de pérola. Eu vou fazer hoje pra ela. Olha que bonito, né, tia? E esse. Olha que lindinho esse. Ela já fez. Já fiz esse também. Tá no pé da boneca da Amanda. É. Ó. É corpinho de boneca. E... Só falta um. Aqui é a parte da minha tia. E esse aqui. Tá parecendo vermelho aqui, mas não é vermelho isso aqui, gente. Isso aqui não é vermelho. Isso aqui é a cor de rosa. Mas aqui no vídeo tá parecendo vermelho. E eu tô... Oi, Amanda. Ah, deixa eu pegar a toalhinha aqui pra mostrar. Deixa a mãe pegar a toalhinha. Ai. Vou pegar o vídeo. Tô bordando também uma sola de estrela. Olha, mãe. Olha, que bonitinho. É essa, tá? Olha, gente, que bonito. Eu tô mostrando. Peraí, filha. Ai, que bonitinho. Tô mostrando o peito. Por isso que eu não tenho vídeo. Ai, filho. Tô pegando a toalhinha. É meu bebezinho aqui. A toalhinha. Deixa eu mostrar agora. Calma aí, filha. Deixa eu mostrar a toalhinha que eu tô bordando. Olha que bonitinho. É ponto cruz? É ó, chuco. Chuco? Virou? Virou. Olha, e o detalhe, gente, não é o bordado. É essa. Vamos, Julia. O detalhe é o avesso perfeito, porque como é toalhinha e não vai ter forro, tem que ter um avesso perfeito, né? Então, eu faço aqui. Aqui não está perfeito, porque eu ainda não cortei. Já tá arrematado, mas eu não cortei. É goiado. Agora eu vou te mostrar, mãe. É goiado. É goiado. É. É. Agora eu posso mostrar? Tá virando no chão, Felipe, pode. É bonitinho. É, é isso que eu tenho que fazer na toalhinha. E é isso aqui também. Eu vou bordar as outras. Mãe, deixa eu ver isso daqui agora. Deixa, tá. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou bordar um pouquinho. Já tenho janta pronta, né? Porque o que eu comi no almoço eu vou comer na janta. Isso é Ana. Tá escrito Ana. É Ana Júlia o nome da minha sobrinha, tá, gente? Eu não falei. Eu acho que eu não falei. Ah, gente. E... Parece Ana. Ah, Ana. Gente, olha que bonitinho o lacinho. Filha, não bota na frente assim. Tá bom. Tem que ser longe assim, ó. Olha, mas tem que bonitinho. Bonitinho, senhora. E é isso que eu tô fazendo. Eu vou começar a editar esse vlog hoje, porque eu quero subir ele pro ar durante a madrugada. Peraí, filha. Senão mãe não consegue se concentrar pra falar. Tá vendo? Essas crianças são demais, entendeu? Elas querem aparecer e querem gritar. Eu vou botar o vídeo pra subir de madrugada, porque aí de manhã já tá lá. Já tem bastante tempo que eu não gravo o vídeo, porém. É, a mãe vai no carro. Compre! 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 Tem bastante ideia aqui nesse meu caderninho que eu uso pro vlog. Um outro caderninho. Não, não é pra pular na minha cama. Esse aqui é o que eu uso pro vlog. Então tem algumas ideias aqui, ó, que eu vou colocar ainda, ó. Vídeo pra gravar. Vídeo pra gravar. Aqui, ó. Vídeo pra gravar. Vídeo pra gravar. Então, são as ideias que eu vou usar no vlog e no canal também. Que o que é vídeo tá ali. Vídeo. Então, eu vou fazer alguma... Meu Deus, eu tô ruim de câmera hoje. Eu vou fazer alguns posts agora, pra botar lá no vlog. Vou fazer a caixinha de pesquisa que eu quero. Eu vou lavar a louça do almoço, que eu não lavei ainda, que a gente almoçou e eu não lavei. Eu fui brincar com as crianças e não lavei louça. Que gregônia. Três horas da três e vinte. Agora eu não lavei a louça do almoço ainda, mas eu vou lá lavar. Aí eu vou fazer a caixa de pesquisa lá no vlog, que não tem. Eu preciso fazer, só que pra isso eu preciso... Não dá. Não dá? Não. Meu Deus! E eu preciso pesquisar um pouquinho sobre HTML e ver alguns tutoriais de como que faz. Então, eu vou botar... Nem sei se eu vou fazer isso agora. Agora eu fiquei com preguiça, só eu vou pensar nisso. E vou assistir mais alguns vídeos, vou lavar a louça do almoço, vou fazer um bolo. Acho que a gente vai ver um filme. Eu vou, enquanto eu vejo filme, eu vou abordando as toalhinhas da Ana Júlia. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Viram quem dormiu? Tá tirando uma soneca, olha, e eu tô sempre gravando pra baixo. Ele tá tirando uma soneca, eu tomei banho e agora eu vou fazer um bolo pro café da tarde. E tô com o cabelo encharcado de água. Fica bem, ó, cozinha limpinha. Aqui, ó, só as mamadeiras que estão de molho, porque eu deixo de molho uma vez por semana, tudo limpinho. Tudo limpinho. Só uma sopinha que tá aqui no fogão e uma água esquentando pra eu fazer o café da tarde. Eu vou fazer um cafezinho. Vou fazer um bolo. O bolo é rapidinho, né? Tendo que não, tá pronto. Aquele bolo pronto eu ia te mostrar, mas agora eu resolvi que eu não vou te mostrar, porque você deve conhecer, né? Com certeza. Estendi roupa, duas maquinadas de roupa. Eu ia ajeitar ali fora, porém o caminhão do lixo só passa amanhã. E tem muita coisa pra jogar no lixo, que obra, né? A gente sempre descobre uns cacarecos desguardados. Então, tem muita coisa pra jogar no lixo e eu vou esperar amanhã. Outra coisa que eu vou fazer, mas não vou fazer semana que vem, é arrumar a estante. Só que eu ia arrumar, né? Porque estante é aquele negócio. Você vai largando as coisas ali, vai largando. Chega da rua, larga as coisas ali. Pega um papel, um documento, um negócio e vai botando ali. Então, nosso ponto de fuga sempre é a estante, porque é um lugar alto, as crianças não conseguem mexer. E porque é a primeira estante, é o primeiro apoio que se vê depois que a gente entra em casa. Então, tá uma bagunça. Mais bagunça, assim, de fio, cabo USB, carregador de celular. Porque os documentos eu separo eles por pastinhas. Cada pasta tem um certo documento, manual de instrução, estudos da igreja. E eu ia arrumar. Eu vou mostrar pra você, desafio. Mostrar entre aspas, né? Tem aquela partezinha lá que tá uma zona. Porque, tipo assim, quando a gente não coloca aqui, ou tira daqui e joga ela pra dentro. Tira daqui e joga ela pra dentro. O que é muito importante tá lá em cima. Sabe? O que é muito importante se acontecer alguma coisa, entendeu? Aquilo tem que existir, que é certidão de nascimento, casamento, não sei o que. Dentro daquele plástico, ó. A minha bíblia que eu ganhei da minha mãe. De aniversário tem quase 10 anos. Acho que já tem 10 anos. E fica naquela bolsa ali, aqueles documentos. Porque quando eu vou pro hospital com a Amanda, sempre pedem. Ou que nem quando a gente foi comprar o carro, pediram. Algumas das coisas estão ali. E eu sempre tenho todas as nossas certidões. Xerox de identidade, xerox do CPF, xerox das certidões. Tem comprovante de residência, então eu sempre atualizo. Tiro um dali, coloco o outro, sempre mais atual. Então, ali tem tudo. Os exames da Amanda. Tudo, tudo que você imaginar tem ali. Porque aí quando eu preciso levá-la ao hospital alguma coisa, é só pegar aquela bolsa e sair. As cadernas depois de vacinação e tal. E eu preciso arrumar a estante. Eu ia arrumar ontem. Ontem, ontem. Só que aí o meu marido, o Roberto, deu a estante pro pedreiro. Porque a nossa sala, a nossa casa, ela é, assim, relativamente... Eu acho pequena, né? Tem muita gente que diz, não, uma casa do tamanho normal. Minhas irmãs dizem isso. Mas eu não... É, eu acho o tamanho normal. Mas a minha sala, ela não é muito grande. E com essa estante aqui, ela fica menor ainda. Porque essa estante é um trambolho. Quando eu comprei, eu adorava ela. Óbvio, né? Eu não comprei sem gostar. Mas... Eu odeio ela agora. Porque eu acho ela um trambolho. E ela é madeira pura. Então, ela é muito pesada. É muito pesada. Então, até o frete pro rapaz do... O rapaz que a gente deu levar vai sair bem caro. Porque tem que ser um carro grande pra levar um... Não é qualquer coisa, né? Tem que ser uma caminhonetezinha, sei lá. Não, acho que não dá pra levar numa Kombi. Porque ela é muito pesada, gente. As gavetas dela são muito pesadas. Então, o que que acontece? Eu não vou mais precisar organizar. Eu vou ter que tirar as coisas dali. Porque a gente quer botar um painel. Ele quer pintar a casa. Então, a gente quer tirar o que a gente vai dar. O que a gente vai jogar fora. A gente vai jogar fora. E a gente vai dar pra desocupar o máximo que puder. Pro rapaz poder pintar. Que a gente acredita que mês que vem a gente já vai pintar. A casa. Ao final do ano. Agora, o comecinho de janeiro. Então, a gente quer desocupar tudo. Pra já pintar. Então, eu não vou arrumar a estante hoje. Eu vou desocupar. Eu tenho que arrumar algum lugar pra botar essas pastas. E documentos. E livros. Tem muito livro também. Várias bíblias de estudo. Pra que as crianças não peguem. Essa televisão. Esse trambolho. Que também é uma televisão trambolho. Que ela é muito pesada. Essa televisão, eu acho que ela pesa uns 70 quilos. Ela é muito pesada. E não era pra estar aqui. A gente tem ela. O Roberto tem ela desde antes da gente casar. E não era pra ela estar aqui na sala. Era pra estar a TV do meu quarto aqui na sala. Porém, a gente não assiste TV na sala. O que a gente começou a fazer? Toda vez, trazia o colchão pra sala e dormia na sala. Porque a gente tava vendo filme, tava vendo seriado, tava vendo televisão. Então a gente trazia o colchão pra sala. Trazia o colchão pra sala toda vez, toda vez, toda vez. Eu falei, não, chega. Vamos levar a televisão pro quarto. Porque todo dia de manhã tem que arrumar aquela função. De vez em quando a gente ainda faz isso. Bota o colchão na sala. Porque é um vício. Quando a gente casou, a nossa cama quebrou. Nos primeiros dias de casar. Então a gente começou a dormir no chão. E a gente viciou em dormir no chão. A gente adora dormir no chão. A gente dorme muito melhor no chão. Tanto eu, o Roberto e as crianças também. Acabaram aqui assim também. Mas eu e o Roberto, a gente dorme muito melhor no chão. Incomparavelmente melhor. Tanto que a gente tá vendo um projeto de uma cama que é lá e no chão. Só tem um tabladinho. A gente tá procurando aí alguém pra fazer. Pra quando a gente for trocar os móveis do quarto. Porque a gente adora dormir no chão. A gente ainda faz isso de vez em quando. Mas não sempre. Porque a bagunça que eu tenho que arrumar no outro dia é muito grande. Faz uma zona aqui. Então, aí o que eu fiz? Eu tirei a TV do quarto das crianças. Trouxe aqui pra sala. Porque de vez em quando a gente chega, quer tomar um café. Quer sentar aqui na sala, alguma coisa. A gente vê essa aqui. E levei a outra lá pro meu quarto. Porque ela tem entrada USB, HDMI e tal. E às vezes a gente quer ver alguma coisa online. Ela facilita. Mas, porém, a gente quer comprar, sim, a televisão. Vamos trocar toda a mobília. E essa televisão a gente vai dar também. Porque nem na cozinha eu não quero ela. Eu quero botar uma TV na cozinha, mas essa não. Eu não tenho nem espaço pra botar essa televisão na cozinha. É um trambolho. Então eu vou acabar com os trambolhos aqui de casa pra pintar a casa. Eu tô muito ansiosa com a obra. E é claro que eu vou gravar tudo pra vocês. Porque a gente vai fazer uma obra geral. A gente vai trocar as portas. A gente vai pintar a casa. Trocar a coisa da casa. A gente vai trocar os móveis da casa. A gente vai fazer tudo de novo. Desde o... Do zero. Mas também vai ser uma coisa bem devagar, gente. Porque, né? Dinheiro não cai do céu. Que nem a chuva que tá caindo lá fora. Então vai ser uma coisa feita aos poucos. Mas eu vou gravando. E aí quando tiver, tipo, a sala pronta. Aí eu jogo o vídeo da sala. Quando tiver o quarto das crianças. Porque eu quero fazer assim. Eu quero terminar lá fora. Que eu já tô acabando. Aí eu vou fazer a sala e o corredor. Depois eu vou fazer o... E junto eu vou fazer o banheiro. Porque eu tenho que trocar aquela descarga do banheiro. Se você viu aí no vídeo, enquanto eu dava o banheiro nas crianças. A minha descarga é aquela antiga ainda. Porque eu não tenho caixa d'água. E me disseram que pra eu usar aquela descarga hidráulica, né? Aquela que é na parede. Tem que ter caixa d'água. Então é outra obra que a gente tem que fazer também. Então, junto com a sala e o corredor. Eu vou fazer... Eu vou trocar a descarga do banheiro. Porque eu vou botar a caixa d'água. E depois eu vou fazer o quarto das crianças. Porque pra eles, né? Primeiro pra eles. Depois, pra mim. Depois eu vou fazer o meu quarto. Depois, junto com a cozinha, eu vou fazer a área de serviço lá atrás. A cozinha não tem quase nada pra fazer. Eu só vou trocar a pia. Porque eu quero botar um fogão cooktop. Então eu quero fazer um balcão grandão. Assim, um mármore preto. A minha pia é marrom. Eu quero preto agora. Então, eu vou fazer só isso na cozinha. Só trocar a pia e o balcão, assim. Botar um fogão cooktop. Então, fogão eu também vou dar. Então, a gente dá pra pessoas aqui perto de casa que precisam. A gente conhece algumas famílias que precisam. Roupas? Desculpa. A gente dá pra famílias aqui perto de casa que precisam de móveis. Às vezes, colchão que a gente já deu. Cama. Então, toda vez que a gente se desfaz de alguma coisa que a gente sabe que tá em bom estado e que dá pra usar, a gente dá pra outras pessoas poderem usar, né? Pra gente poder ajudar. Roupas e brinquedos eu sempre dou pra igreja. Porque a minha igreja tem instituições que elas ajudam. Então, eu sempre dou pra... Jesus! Ai, Cristo! Eu sempre dou pra igreja, mas móveis e essas coisas eu dou pra gente aqui perto de casa que também precisa, tá bom? Então, eu vou lá fazer o meu bolo, eu vou passar o café e... E a gente vai se falando. O Roberto ainda não chegou, deve ser umas 5 horas agora. Eu não sei que horas são, o celular tá lá no cozinho. Deve ser umas 5 horas. E a gente vai se falando, tá? Oi, gente, voltei. Dei um jeitinho na cara, né? Porque tá perto da hora do Roberto chegar. Quer dizer, já passou da hora dele chegar, mas hoje ele vai ter uma reunião. Tava vendo o vídeo, agora eu tô vendo a Sofia, linda, fofa. Gente, que bochecha é essa dessa garota, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Ela tem uma bochecha deliciosa, gente. Olha isso. Pra quem não conhece, né? Porque eu acho que todo mundo conhece a Sofia. Olha que bochecha, gente. Que delícia. Eu sei se me vê. Sei se me vê, não. Não é uma delícia de bochecha, gente. Eu acho que todo mundo conhece a Sofia. Ela tem um problema no aparelho digestivo. E ela precisa de fazer o transplante. Ela tá nos Estados Unidos pra isso. Então, se você não conhece a Sofia, procure aí no Facebook, ajude a Sofia. Aí o pessoal fez aí uma campanha, a família dela. Tá balançando. A família dela fez uma campanha, eles conseguiram a doação, conseguiram na justiça depois de muita luta, depois de muito sofrimento. Então, eu acompanho de pertinho o caso da Sofia. Eu já coloquei lá em obter notificações, receber fígios de notícias. E ela posta, eu recebo foto, vídeo. Ou o que ela postar lá, eu recebo. Porque eu oro bastante pela Sofia, pelo Pedrinho também. Eu oro bastante pela Alice também. São três das muitas crianças que a gente tem na internet. Mas eu oro muito por essas crianças. Porque se na questão da Amanda, eu já me sinto, assim, muito amparada. Que não é um risco de vida. Não há risco de vida, assim, iminente pro caso da Amanda, né. Ela leva uma vida praticamente normal, normal, normal. Imagina mães assim, né, que passaram o primeiro ano de vida, dois anos da vida no hospital. Ela nasceu e ficou no hospital. E de lá ela nunca mais saiu. Só saiu agora. Então, eu acho que é óbvio, elas precisam de um cuidado mais especial. E com certeza a dor dessa mãe é maior que a minha, né. Porque ela tá esperando por órgãos, né, mais de um. E depende dos outros, né. A vida da Sofia depende de outras pessoas. Então, oro bastante pela Sofia, pelo Pedrinho e pela Alice. Que são as três crianças que eu acompanho. Mas se você conhece alguma criança, assim, que tem essas campanhas na internet, vai passar o carro de som, fazendo barulho no vídeo. Coloca pra mim nos comentários, pra eu conhecer, pra eu conhecer a história, saber a história. E pra eu ser mais uma pra orar por essa criança. Porque a oração nunca é demais, né. Então, são oito horas e três, vinte horas e três minutos. Eu vou dar banho nas crianças. Se eu gosto de dar banho nas crianças de manhã. Eu quero. Você quer tomar banho? Quero. Então, tá bom. Eu gosto de dar banho nas crianças de manhã. Não, eu quero tomar banho. Não. Eu quero tomar banho. Eu gosto de dar banho nas crianças de manhã e a noite. Pera aí, que a mãe tá gravando o vídeo, tá. Eu gosto de dar banho nas crianças de manhã e a noite. Porque de manhã acorda, fica cheirazinho pro dia. E de noite tá podre, né. Que precisa de banho. Oi, Bijuol. Tudo bem? Bijuol. Dá oi pro Bijuol. Ah, não. Não. Ah, não. Ah, não. Você, neném. Eu, mãe. Peteleco? Ah? Peteleco? Papai chegou. Papai chegou. E o papai da Peteleco? Não. Não? Não. Peteleco? Fala, Peteleco. Peteleco. Fala, Batman. E o papai da Peteleco no bumbum do pole toda hora, só pra incomodar ele, né? Não. Papai, o papai da Peteleco no bumbum. Ah, que fofo. Ah, que bonitinho. O que, filho? Ah, que fofo. Que fofo. E a Sofia? Sim. Ah, Sofia. Vamos ver outra foto da Sofia? Muito fofo a Sofia, né? Ah, mas... Então é isso. Eu tô esperando o Roberto chegar. Como eu já falei, eu tenho jantinha pronta, né? Porque eu fiz a sopa e aqui em casa eu faço o almoço e a gente... Oi. Oi, amor. De vez em quando, tem acontecido bastante, mas não é sempre. Eu troco, eu faço só almoço e faço outra coisa de janto. Mas... Na maioria das vezes eu faço almoço e já faço pra janto. Então eu tô aqui olhando o Facebook, bordei bem pouquinho, porque eu não tava com paciência pra bordar, acabei me estressando com uma coisa ou outra aqui em casa. Mas... Eu tava com paciência pra bordar. Ai, não, tira. Então eu bordei bem pouquinho. Ah, deixa eu falar pra vocês aí, aí se você vai falar. Eu sou a louca do óleo, gente. Desculpa, aqui. A gripe. Eu sou a louca do óleo pra cabelo. Ah, louca. Eu tenho vários, 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 vários. E tem uns que eu compro pra testar e tem uns que eu sempre repito, porque me cativou, e fica. Mas eu sempre compro óleo pra testar. Eu não sou o tipo de pessoa que vive comprando coisa pra testar. Quando eu gosto de um, eu sou fiel. Agora, óleo de... Meu Deus. Viu, que fofo. Óleo pra cabelo eu compro pra testar, sim, sempre. Sempre que tem uma novidade, eu compro. Mas uns que eu sou fiel e que é bem baratinho, é esse aqui, gente. Eita, é o cocô. Da Garnier, fructi super óleo. Fiz o marroquim. E aquele oito também, é oito soluções. Não, cocô não. Oito soluções da Garnier é bem parecido com esse aqui. O cheiro, tudo, é bem parecido. Então, eu gosto muito desse óleo e eu paguei oito e pouco, nove e pouco. Ele é muito bom, gente. Uma gotinha dá, sempre. Mas eu não vou falar muito de óleo porque eu vou gravar um vídeo falando ou de favoritos ou do que eu uso no cabelo, alguma coisa assim que eu vou mostrar os meus olhos pra vocês. E vou falar mais sobre isso. Eu sou, sim, fiel do óleo e eu tenho cabelo oleoso. Mas tem jeitinho de usar que eu vou contar pra vocês. Nada de misterioso, nada de alarmante. Mas que super funcionou comigo e o óleo salvou a minha vida. Salvou o meu cabelo de, sabe, de cortar a chanel. O óleo salvou o meu cabelo de eu ter que cortar a chanelzinha. Porque eu também detesto cortar o cabelo. Detesto. Então, esse óleo aqui é muito bom. E ele também é... Tá no protetor. Ele diz aqui que é 230 graus Celsius a proteção. Vai até 230 graus Celsius a proteção deles. Então, é muito bom, é muito bom mesmo. Eu já tenho aqui... Esse aqui é um tempão, mas como é uma gotinha só, ele dura que é uma beleza. E como eu tenho outros e outros, então... Mas esse aqui é que eu uso no dia a dia e gosto muito. Então... Daqui a pouco o Roberto chega e daí eu gravo mais pra vocês pra finalizar esse vlog. Tá bom? Beijo e até daqui a pouco. Oi, gente. Deixa eu olhar lá a hora na Sky. Dez e quarenta e nove. Vinte e duas horas e quarenta e nove minutos. E eu tô com essa cara assim, lacrimejando. Meu olho, eu não estava chorando. É porque de noite, né? A gripe fica pior. E eu tô aqui deitadinha. Já jantei, já dei janta pras crianças. Já dei banho nas crianças. O Roberto já chegou, tá tomando banho. A gente queria sair pra comer alguma coisa fora. E a gente tava afim de ir num rodízio de massas. Só que eu não tava muito afim de ficar correndo atrás de criança. A gente sai, sim, com eles, pra jantar fora. Só que é cansativo, né? Fica quietinho. Para quieto. Entendeu? Aí tem que ficar em cima. E hoje eu não tava muito afim. Então, eu comi a sopinha. Mas eu tô ainda com vontade de comer alguma coisa. E vamos ver se eu consigo convencer o Roberto. Aí no McDonald's. Comprar. Um... Como é que é o nome? Como é que é o nome daquele... McFlurry. McFlurry. É, acho que é. Vamos ver se eu consigo convencê-lo a ir lá. Normalmente eu consigo até de madrugada. Às vezes é três, quatro horas da manhã e ele vai. Porque o McDonald's é aqui perto de casa. É bem pertinho de casa. E... Ele fica aberto até seis horas da manhã. Então, geralmente eu consigo convencê-lo. Às vezes ele vai duas horas da manhã, três, quatro horas da manhã e ele vai. Mas hoje eu não sei, né? Porque tá meio friozinho. Então, vamos ver se eu consigo convencê-lo a ir lá buscar o McFlurry. Se eu conseguir, eu mostro pra vocês, né? Se você já está vendo esse vídeo e acaba sem isso. É porque eu não consegui. Não foi de grande eficácia a minha... O meu suborno feminino. E... É isso. Já jantei, dei banho nas crianças. Agora o Matheus e o Felipe estão lá na minha sogra. Porque o meu sogro chega à noite do trabalho e daí ele quer ver as crianças. Ela mandou pra voltar até agora. Mas ela chegou aqui pra ver vídeo de Bebê Alive. Ai, deixa eu ver vídeo de Bebê Alive. Ah, tá jogando. Ela tá jogando, Gumball. E eu tô aqui vendo a Fazenda, mas eu não estou vendo a Fazenda. Eu estou esperando começar aquele... Aquela série Conselho Tutelar. É o último episódio hoje na Record. E eu tô gostando bastante. Eu acho que a gente só perdeu um. Um episódio de... Antes de ontem, que era do Bebezinho. Eu queria ter visto. Mas hoje é o último episódio. A gente vai ver. A minha gripe tá bem pior. Eu vou lá na cozinha agora. Agora que eu me lembrei. Que a minha gripe tá bem pior. Ai. Eu tô com dor nos músculos do corpo todo. Eu vou fazer... Um vitipiriano pra mim. O Bebê Alive acabou. Eu tomei o último ontem. Mas eu vou fazer o vitipiriano na hora de ir pra cama. Porque eu sei que essas coisas... Ai, tem resfinal também. Então, ao invés do Bebe-gripe, eu vou tomar o resfinal. E... Viquipiriano. Olha, eu filmo. Eu tô filmando o pescoço. Eu sempre fico filmando o pescoço. É... Achei o resfinal. Viquipiriano aqui em casa não pode faltar. Tem esse aqui que é de mel e limão. Que não deve ser muito bom. Vocês estão vendo lá. A sujeira da minha pia. A louça pra lavar. Pois é. Eu não vou lavar a louça hoje de novo. Tem bem pouquinho. Parece que tem muito, mas não é muito, não. Já enfrentei pias maiores. O coador com o café que eu passei. A manga que o Roberto acabou de comer. E essa aqui está em péssimo estado. Ele não comeu. Os pratos que as crianças jantaram. O prato que o Roberto jantou. Uma salsicha que está descongelando aqui dentro. Que não era pra estar aqui. Aqui no cantinho. Nesse carro que eu fiz mamar. Mas aí a maioria das coisas é mamadeira que eu botei de molho. Mas eu só vou tirar amanhã. Porque eu boto no dia antes. E daí só tira amanhã. Então, vamos ver. Talvez eu lave a louça. Como é pouquinho, talvez eu lave. É... Estava falando do Vitorena, né? Mel e limão. Eu vou tomar. O Roberto está no banho. E eu devo estar toda descabelada. É isso, é isso, né? Fazer o pôr. E é isso. É isso, meu vlog do dia. Espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Como eu sempre falo, gente, se eu estiver em cima com a mão, em cima do microfone, me perdoa. Eu vou comprar um tripé. Como eu sempre falo, os meus dias, eles são assim. Não acontece nada de, sabe, de uau, sabe? No meu dia a dia. Eu não saio muito de casa. Quase nada. Ainda mais que eu não sei dirigir. Então, né? Mas, se Deus quiser, ano que vem eu vou aprender. Então, eu não saio muito de casa. Mesmo que eu não venha dirigir, acho que seria difícil eu sair de casa. Porque eu sou muito caseira. Muito, 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 muito. Eu não gosto muito de sair. Nem o Roberto também não gosta. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. O Roberto saiu do banho agora. E ele não vai querer dar tchau pra vocês. Porque ele não está vestido adequadamente. Então, mais uma vez, um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.